Olá, querido e querido estudante da EJA, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse e desejo para você um bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente do horário que você estiver assistindo, eu espero que você esteja bem, você e sua família, né? Que vocês estejam bem se cuidando e que você esteja aí preparado para mais uma aula. E hoje a nossa aula é de artes. Todo mundo gosta de aula de artes, né? Gosta de ver de onde vieram as coisas, quem sabe fazer também. E nós vamos lá para a nossa aula hoje. Vou começar apresentando para vocês as professoras que prepararam essa aula para você. Além de mim, a professora Laíse, a professora Clésia e a professora Nádia, essa equipe que preparou toda essa aula para vocês com muito carinho. Vamos começar com uma mensagem, uma frase que eu vou deixar aqui para reflexão de vocês com bastante carinho. Não desista, mantenha o foco e a esperança. Porque um dia tudo vai ficar bem. Eita, essa frase é muito necessária nesse momento que nós estamos passando, hein? Porque esse momento de pandemia não está sendo fácil para ninguém. Mas espero que você não desista, que você mantenha o seu foco, que você continue aí com esperança. Porque mesmo estando difícil, está difícil estudar, continuar, continuar, assistir a aula. Às vezes é difícil. Pode ser que você não esteja acostumado a assistir aula online, apesar de que agora já estamos voltando, né? A escola aos poucos. Mas continue mantendo o foco e a esperança, porque um dia vai ficar bem. Se você desistir agora, vai chegar lá na frente, no final do ano, você vai olhar para trás e vai falar, poxa, eu desisti, eu perdi um ano da escola. Ou você pode continuar lutando e quando chegar lá no final do ano, você vai olhar para trás e falar, poxa, foi difícil, mas eu consegui. Passei mais um ano. Então, eu espero que você consiga continuar e mantendo esse foco e seguir em frente com essa esperança de que um dia vai ficar tudo bem. Ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós estamos estudando aí a história da arte, né? Ao longo dos tempos. E hoje, nós vamos falar sobre arte egípcia. Que é uma arte também muito antiga, que já tem, que já vem aí caminhando há muito tempo sobre essa terra. Você já ouviu falar do Egito? Da cultura do Egito? Sabe onde ele fica? Em qual continente? O que você conhece do Egito? Já ouviu alguma música? Ou algum filme? Tem vários filmes, né? Que relatam e que mostram esse local, essa localidade. E o que você sabe sobre a arte egípcia? Ou será que você acha que não tem uma arte, sim, do Egito? Você já ouviu falar em faraó? Sim. Tem até aquela música, né? Faraó. Com certeza você já deve ter ouvido falar. Pelo menos essa música aí você já deve ter escutado. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. sobre a arte egípcia. Essa arte aí que já tem milhares e milhares de anos e que até hoje encanta as pessoas. Tanto que até hoje se fazem filmes e se fazem desenhos baseados e inspirados nessa arte. A arte egípcia é muito popular. Ela desperta fascínio em pessoas, sejam ocidentais, que moram aqui, ou orientais, que moram lá do outro lado do oceano. Devido a particularidades da sua estética, a personalidade que carrega, a grandiosidade das obras, como as esfinges, o ar de misticismo e o mistério, tudo isso faz com que essa arte desperte o fascínio, né? As pessoas fiquem interessadas e gostem e queiram utilizar, queiram ter em sua casa um objeto decorativo que tenha essa estética da arte egípcia. Ela contém muitas simbologias, segredos, como as construções das pirâmides, por exemplo, que são monumentos enormes e as pedras eram muito grandes, como é? E aí as pessoas ficam pensando, como é que fizeram? Naquela época não existia andame, não existia elevador, como é que fizeram para colocar aquelas pedras lá uma em cima da outra? E ficam pensando como era, como é que foi construído aquilo, aqueles monumentos enormes. Sim, naquela época não existia tecnologia que nós temos hoje. Principalmente para carregar aquelas pedras enormes que formam as pirâmides do Egito. E aí, a partir desses segredos, de todo esse mistério que envolve o Egito, surge também esse fascínio e esse interesse pela arte desse país. Além disso, eles têm hábitos exóticos, como a mumificação dos grandes líderes, os faraós, que eram tratados como deuses. A mumificação era uma técnica utilizada pelos antigos egípcios para preservar o corpo de pessoas e animais. Eles acreditavam que esse processo era essencial para garantir a passagem do morto para outra vida. Quando o Egito morria, os embalsamadores recolhiam o corpo e transportavam-no para um lugar onde todo o processo era feito. Então, eles faziam todo esse processo com o corpo da pessoa já morta, faziam todo esse processo, embalsamavam, passavam lá um óleo, algum tipo de gordura, alguma coisa assim. Porque isso ajudava a preservar a carne, a carne não apodrecia tão rapidamente como se não fizesse isso. Só que tudo isso tinha uma crença por trás, uma crença de que aquela pessoa ia passar para outra vida. Tanto que as pessoas eram enterradas junto com suas pertences, as coisas pessoais que ela tinha. Porque acreditava-se que a pessoa ia levar para outra vida aquelas coisas também, junto com seu corpo. Então, o corpo devia estar bem preservado quando a pessoa passasse para outra vida. E isso acontecia com todas as pessoas do Egito, não só o faraó. E aí acontecia essa mumificação para que esse corpo dessa pessoa fosse preservado dessa forma. Muito da arte egípcia resistiu à passagem dos séculos, obtendo o alcance universal e se mantendo popular. Não só pelo trabalho de historiadores e arqueólogos, mas, em grande parte, pela imaginação fértil de escritores, ilustradores, diretores e cantores. Enfim, quem é que aí nunca assistiu um filme que tenha sido gravado no Egito? Algum filme de múmia ou algo do tipo? Pois é. E é isso que traz para a gente esse interesse pela arte egípcia. Não é só porque os arqueólogos e os historiadores foram lá e pegaram tudo isso e trouxeram essas informações sobre o Egito. Não. Isso é uma parte importante do trabalho. Mas, para trazer essas informações para o grande público, essas pessoas, escritores, ilustradores, diretores de cinema, trouxeram isso em forma de filme, em forma de músicas, em forma de livros. E aí, sim, é que isso passou a ser parte do imaginário das pessoas. Então, foi meio que um trabalho conjunto aí. As informações foram trazidas pelos arqueólogos e historiadores e divulgadas para o público através da imaginação fértil dos escritores e ilustradores. Porque muita coisa que está nos filmes e nos livros, a gente sabe que não é verdade, né? Porém, e também outra coisa, temos que lembrar que o Egito fica na África. Então, muitas vezes, se colocam filmes de... Filmes, ilustrações, até alguns dos desenhos que a gente vai mostrar aqui. Se colocam os atores que não têm nada a ver com as pessoas que realmente moravam no Egito. Que são e que a gente imagina que eram pessoas negras. Imagine, o Egito fica ali ao lado do deserto do Saara, um sol escaldante. Como é que você acredita que o faraó e, por exemplo, Cleópatra era uma pessoa branca? De olhos azuis? Já houve filmes assim em que a pessoa era uma... A atriz que fazia Cleópatra era uma mulher loira, branquela, de olhos azuis. E isso aí traz o quê? Uma distorção daquilo que era da informação retirada pelos historiadores, trazido através da mídia de uma forma diferente do que era na realidade. Nós também temos que ficar atentos a isso. Não é tudo que nós vemos no filme que é de acordo com a realidade. Enfim, todos esses que se enquadram na classe artística se encantaram e se inspiraram com essa cultura, repleta de hábitos peculiares e intrigantes. A arte egípcia antiga foi criada usando meios que vão desde desenhos em papiros. Papiro era um tipo de papel que era muito antigo, que era feito de uma forma bem artesanal. Era o papel do egípcio, se chamava papiro, papel do antigo egípcio. Em papiro, madeira, pedra e pinturas. A arte egípcia antiga exibe uma representação extraordinariamente vívida de sistemas de crenças e de status socioeconômicos do Egito antigo. Estilos egípcios mudaram muito pouco ao longo de mais de 3 mil anos. Então, você vê que é uma arte que tinha uma característica forte e que mudou pouco. E que ela servia, era utilizada para mostrar como era não só a crença, mas também toda a estrutura social que existia no Egito naquela época. A arte egípcia teve muita influência da religiosidade durante a Idade Antiga. O povo glorificava os deuses e idolatrava os faraós, para os quais construíam grandes templos e pirâmides. Porque, para as pessoas, o faraó era como um deus, ou uma representação de um dos deuses que estava ali para governar aquele país. E aí eles realmente idolatravam o faraó e faziam tudo o que ele queria. Inclusive, construíam as pirâmides, construíam os grandes templos. E tudo isso fazia parte da cultura deles. Fazia parte dessa cultura que era influenciada pela religiosidade. E isso tudo se refletia na arte. Por quê? Para enfeitar o templo que era feito para o faraó, ou para o deus, algum dos deuses que eles tinham lá. Para enfeitar aquele templo, eles faziam algum tipo de arte. E daí, por isso que essa arte teve toda essa influência religiosa. Porque muito do que era feito, era justamente para agradar os deuses. Para enfeitar os templos. Enfim, e assim por diante. Mas quem é esse faraó? Você já parou para pensar? A gente escuta nas músicas, nós vemos nos filmes. Vamos ver. Os faraós eram os reis que governavam o antigo Egito. Embora o termo não fosse tão utilizado na época, hoje se trata todos os monarcas do Império Egípcio como faraós. Mas é preciso lembrar que todos esses governantes tinham suas características próprias, apresentando uma diversidade muito grande de intenções enquanto ocupavam o trono. Ou seja, é que nem o presidente. A gente chama todos de presidente, mas todos são pessoas diferentes. E alguns têm boas intenções, outros têm más intenções. Assim, ou seja, faraó é um cargo. Não é uma pessoa, é o cargo. Então, quando eu chamo alguém, algum governante, é o faraó fulano de tal. Ele tem um nome, é uma pessoa. E aí vai ter outro, quando aquele dali sair, vai ter outro faraó no lugar dele. Ou seja, o faraó é o nome do cargo, o nome da função que aquela pessoa exercia no Egito, que era de governar todo o país, o chefe máximo do Egito. E aí, então, nem sempre o faraó, apesar de ser adorado como um deus, nem sempre tinha uma boa intenção. Muitos deles fizeram o povo sofrer. E assim nós podemos ver que essa história de tratá-los como deuses não era bem a coisa certa a se fazer, já que, porque assim, eles deveriam querer o bem da sua população, do seu país, e não o seu próprio. Os faraós eram administradores máximos do Egito. Cabiam a eles os cargos de chefe do exército, primeiro magistrado e sacerdote supremo. Ou seja, em tudo eles mandavam. No exército, na justiça, porque primeiro magistrado, ou seja, ele era o juiz máximo de todos, e sacerdote supremo. Ou seja, era aquele que falava com os deuses, ou que fazia intermediação aí entre o povo e os deuses. Então, todo o poder estava centralizado aí na mão do faraó. Então, quem fosse o faraó ia ter poder para tudo, para comandar o exército, para julgar e para representar os deuses perante o povo. Então, seria muita responsabilidade, né, ser o faraó. Ou seja, da família do faraó. Um aspecto que caracteriza essa arte, a arte egípcia, é a lei da frontalidade. Ou seja, se você quer fazer um desenho com características egípcias, você precisa seguir essa lei da frontalidade, na qual as figuras humanas que são representadas estão sempre com a cabeça e as pernas de perfil, assim de lado, e o tronco de frente. O tamanho das pessoas também varia de acordo com a sua posição social. E aí tem um exemplo de um desenho. Esse não é realmente um desenho antigo, mas é um exemplo. Então, a lei da frontalidade é justamente isso. Vou mostrar para vocês com o mouse. eles não desenhavam o rosto da pessoa de frente, assim, sempre desenhavam de lado, porque dava para ressaltar o nariz, dava para ressaltar os lábios. E aqui, e o corpo de frente, mas os pés também de lado, como eu estou mostrando para vocês aqui agora. Então, isso se chama a lei da frontalidade. Talvez porque era mais fácil desenhar dessa forma, as formas do corpo apareciam melhor se fosse nessa forma de desenhar. Não é? Porque para desenhar o rosto de frente, o nariz não parece. É uma dificuldade, não é? Você já tentou desenhar o rosto de frente? Eu já tentei, e a maior dificuldade era fazer o nariz. Eu sempre fazia só dois pontinhos assim. Às vezes tem gente que faz só um tracinho. Pois é. Para evitar esse, esse, essa dificuldade, é que os egípcios desenhavam o rosto sempre de lado, que aí dá para desenhar o nariz direitinho, a boca, e todas as partes do rosto parecem dessa forma. Os egípcios não representaram as partes do corpo humano com base na sua posição real, mas sim levando em consideração a posição de onde melhor se observasse cada uma dessas partes. Pois é, o nariz e o tocado, ou seja, essa parte aqui da cabeça, aparecem de perfil, que é a posição em que eles mais se destacam. e os olhos, os braços e o tronco são mostrados de frente. Então, quando a gente olha um desenho egípcio, a gente pode até achar estranho, né? O nariz de lado, o corpo de frente, mas essa era a característica da arte deles, porque era dessa forma que eles consideravam que era mais fácil, melhor, de mostrar como eram as partes do corpo. como é que as partes do corpo mais se destacavam. E aí, a gente tem uma reconstrução que foi feita do busto de como seria a rainha Nefertiti, que foi considerada uma das mais belas também rainhas do Egito. Tem a Cleópatra que nós todos conhecemos e tem também essa Nefertiti, que também era considerada uma muito bela rainha do Egito. E aí, a partir dessa, do desenho dela, desse desenho que foi da lei da lateralidade, foi reconstruído esse busto aí da rainha. Agora vamos analisar algumas representações da arte egípcia. essa daí é escrita cuneiforme. Olha aí, escrita já aparecendo como uma forma de expressão artística. Cuneiforme é porque tinha, se fazia uma placa de barro e aí, com um instrumento que fazia essas marcas aí no barro fresco para que ele se secasse e ficasse com essas informações aí. E aí, dependendo da posição de como estivesse a cunha, o nome do instrumento era cunha, por isso que se chama escrita cuneiforme. E cada um desses desenhos aí, dessas marcas, melhor dizendo, cada uma dessas marcas representa uma palavra, um som ou simboliza outra coisa. E isso aí também era considerado uma expressão da arte egípcia. Aí já é a escrita ideográfica, ela já é diferente. Na outra, a gente só via marcas, todas as marcas eram iguais e só mudava a posição. Nessa daí, as marcas já são, já tem mais a ver com os desenhos, já tem mais a ver com representações do dia a dia. e aí querem passar uma mensagem. Nós conseguimos ver aí que esses desenhos que também eram marcados na argila já representavam talvez formas da natureza, animais, pessoas. E aqui os hieróglifos. Olha aí, da escrita cuneiforme foi avançando até chegar nos hieróglifos, que são essas representações também. Esses desenhos que representam palavras e que é muito característico da escrita do Egito Antigo. Então, esses desenhos que são mostrados aqui, cada um deles tinha um significado. E aí, juntando todos eles, se formava uma mensagem e essa mensagem ficou até hoje, está até hoje lá nas paredes das pirâmides. e a gente e muitas pessoas estudam esses hieróglifos para tentar descobrir o que significam essas mensagens que foram deixadas aí pelos egípcios antigos. Os monumentos mais expressivos da arte egípcia são os túmulos e os templos que eram divididos em três categorias. Pirâmide, que era o túmulo real destinado ao faraó. Mas Taba, que era o túmulo feito para a nobreza, as outras pessoas que eram nobres, e o hipogeu, que era o túmulo destinado ao povo. Então, já que eles acreditavam que tudo que a pessoa levava quando morria, quando era enterrado, levava para a outra vida, faziam coisas até o túmulo das pessoas, tinha que ser uma coisa bem, algo bem ornamentado, bem construído, bem bonito. E o túmulo do faraó tinha que ser o quê? Uma pirâmide enorme. Olha de onde é que vêm as pirâmides, por que elas foram construídas? Para que o faraó fosse enterrado ali junto com todas as suas riquezas e levasse aquilo para o outro lado da vida. E além disso, olha só que história. Além disso, existiam esses outros tipos de túmulo, que eram mastaba e o ipogeu, que eram, com certeza, coisas menores, mas que também eram construídos com esse sentido de levar para o outro lado da vida. O artesanato egípcio era feito em estátuas, pinturas, joias e cerâmica, como essa que aparece aqui. Essa peça de cerâmica que está aparecendo aqui, essa foto, é uma cerâmica de artesanato egípcio. E olha como ela era bem feita e tinha também a pintura aqui, uma peça muito antiga que resistiu ao tempo. Para você ver como eles levavam a arte a sério e faziam tudo com bastante empenho, porque milhares e milhares de anos isso ainda durou. Outras representações artísticas de outros povos talvez não tenha durado tanto quanto essas. Então, nós podemos ver que eles realmente levavam a sério essa representação através da arte, tanto que queriam que essa arte, que esses objetos e esses monumentos ficassem para a história, entrassem para a história. E aqui nós vemos que representações de objetos da natureza, animais, provavelmente isso aqui representava o rio nilo que para eles era muito importante. Olha aqui mais uma cerâmica bem pintada aqui embaixo, olha com vários detalhes, essa aqui agora já tem várias cores, a outra tinha uma cor só, mas olha que delicadeza e que coisa bem feita. Todos nós somos artistas, não é verdade? Como essa aula é de arte, vou deixar esse desafio para você. deixe a sua criatividade aflorar. Que tal você criar peças de argila assim como os egípcios? Vamos lá, capriche, vamos criando peças de argila e depois tire fotos e mostre para a sua turma e para a sua professora. Você pode conseguir argila em uma feira ou próximo da sua casa e aí buscar fazer alguma peça utilizando argila assim como os egípcios. Quem sabe fazer um vaso ou o formato de algum animal ou tentar fazer uma escultura, uma estátua de algo que você viu, representar algo da natureza ou do seu dia a dia ou tentar fazer algo que seja útil como as pessoas faziam na cerâmica ou um vaso ou algo do tipo. vai ficar aí esse desafio para você fazer algo ou quem sabe um desenho inspirado na arte egípcia. Vou deixar aí essa ideia para você. Espero que você tenha gostado. E agora vou deixar essa mensagem com você de que a alegria seja o seu traço mais marcante. que até no seu desenho no seu na argila que você fizer aí você possa deixar marcado aí a sua alegria. Tá ok, gente? Continuem se cuidando de si e do próximo, ok? Um abraço fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.